Cumprimento a todos os irmãos Com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo Farei a leitura no livro de Neemias Capítulo 2, versículos 19 e 20 O que ouvindo Sambalate, o Oronita E Tobias, o servo Amonita E Jezem, o Arábio Zombaram de nós E desprezaram-nos E disseram Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o Rei? Então lhes respondi e disse O Deus dos céus é o que nos fará prosperar E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos Mas vós não tendes parte Nem justiça Nem memória Em Jerusalém Preciosos irmãos Há um hino bem conhecido Pelos evangélicos Cuja letra diz Depois da luta Vem a vitória Aliás Esse tema é comum No cancioneiro protestante Muitos compostores sacros Captaram essa noção E a transpuseram Em inspiradas letras E sublimes melodias Talvez nem todos esses hinos Retratem a verdade por inteiro Mas Pelo menos em uma parte dela Estão absolutamente corretos Mas entre O desejo E o cumprimento da promessa Haverá sempre dificuldades E empecilhos Verdadeiras pedras de tropeço A serem removidas Isso é bíblico E o próprio Senhor Jesus É o exemplo maior Quando lemos as páginas sagradas Descobrimos que Desde o princípio Satanás esteve Acompanhando A trajetória Do Filho de Deus Procurando frustrar A promessa Que está registrada Em Gênesis Capítulo 3 Versículo 15 A semente da mulher Que feriria A cabeça da serpente Em Mateus Capítulo 2 Ele Satanás Procurou usar o rei Herodes No episódio conhecido como A matança Dos inocentes Em uma ação diabólica Para tentar eliminar O menino Jesus No mesmo evangelho Só que no capítulo 4 O salvador Já adulto Defrontou-se Frente a frente Com o inimigo Que fez tudo Que estava A seu alcance Para impedir O Senhor De alcançar A vitória No célebre episódio Da tentação Satanás Desafiou O Filho de Deus A operar milagres E a comprovar O cuidado do Pai Em sua vida No seu intento Maligno Ofereceu-lhe Os reinos Do mundo E até usou A palavra De Deus Em uma tentativa De confundi-lo Enfim O diabo Atacou Jesus De todos os lados Tentando colocar Um obstáculo Que pudesse Demovê-lo De sua missão Nada conseguiu Porém Além de sair Derrotado Da bendita presença Do mestre Mas o diabo Não se cansa nunca Mais adiante No mesmo livro Lemos como ele usou Os fariseus Com o objetivo De colocar Jesus Em escândalo Contra o povo E os governantes Da época Numa tentativa Capciosa De eliminá-lo Por várias vezes Os evangelhos Ou os evangelistas Mencionaram Conspirações Com o objetivo De matar Jesus De fato No processo Da vitória Ele Cristo Enfrentou Diversas lutas E tribulações Em seu ministério Terreno Sempre com a participação De Satanás No processo Culminando Com a traição Que sofreu De Judas Um dos seus discípulos As escrituras dizem Entrou porém Satanás Em Judas Que tinha Por sobrenome Escariotes O qual era Do número Dos doze Lucas Capítulo Vinte e dois Versículo Três O resto Da trajetória É bem conhecido Com as informações Fornecidas Por Judas Jesus Foi preso E pendurado No madeiro Mas quando O diabo Imaginou Que aquele Seria o fim Do plano Da salvação Do homem Sofreu Uma terrível Derrota Aconteceu Justamente O contrário A ressurreição Foi a mais Retumbante Vitória Que Cristo Alcançou Por toda A humanidade Por meio Da qual Podemos ser Salvos Disse o Senhor Fui morto Mas eis Aqui Estou vivo Para todos Sempre Amém E tem as chaves Da morte Do inferno Apocalipse Capítulo Um Versículo Dezoito Tenham Um bom dia Sob as mãos Potentes De Deus Oh meus irmãos Minhas irmãs Eu quero Continuar Com esse assunto Tem, 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 tem Tem Sambalac e Tobias por aí Tem, tem, tem Quem não ajuda Mas procura E impedir Havia um jovem Que chamava-se Nemias Como o porteiro Servia no palácio Do seu rei Não o distante O cargo que ocupava Isto não prejudicava Em servir A Deus também As circunstâncias O levaram a pedir Ordem pra reconstruir Os muros de Jerusalém Não demorou Muito para aparecer Aquele que não quer ver O progresso De ninguém É porque tem Tem, tem É porque tem Tem, tem, tem Com muita luta Grande obra Começou Pois Sambalac Revolta E revolta-se Junto a companheiros seus Usando meios Pra desanimar Nemias Mas até prevalecia Naquele homem de Deus Lendo a Bíblia A gente vê Naquele povo Cada dia Um renovo Na união E no amor Os inimigos Começaram a notar Que em vão se levantar Contra a obra Do Senhor Mesmo assim Tem Mesmo assim Tem Posso notar Semelhante Em nossos dias Sambalac E Tobias Lamentavelmente Se existe obreiro Que luta E a igreja Cresce Do outro lado Aparece Quem só quer Prejudicar Mas se ele tem A qualidade De Neemias Não importa Quantos dias Seu trabalho Não é bom Mesmo que haja Sambalac No caminho Fica falando Sozinho É a grande A decepção Mesmo assim Tem 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 Quem não me ajuda Mas procura Em pedir Tem 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 Quem não me ajuda Mas procura Em pedir Tem 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 Quem não quer ver O seu próximo prosperar Tem Também O bom obreiro Que não para de louvar Tem 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 Tchau